Vamos nessa, vamos lá. Taque a vinheta aí! Olha aí, olha aí! Sem a luz! Olha, 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 olha... Olha, 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 olha... Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí... Está batendo um arrependimento no nosso querido Barba. O Lula muda o discurso e condena a violação territorial da Ucrânia. Ele teve um almoço com o presidente da Romênia, o Klaus Johannes. Anis, o petista, Emilião, afirma ter defendido a solução política para o conflito. Ele acha isso. E aí tem o discurso do Lula, que sempre é um pouco longo, e ele se arrepende no final. Está lá o Lula falando que a gente não entende muito. As considerações dos presidentes do Lula sobre a guerra da Ucrânia, país com o qual a Romênia partilha mais de 600 quilômetros... É só para dar uma pincelada. Eu coloquei esse discurso porque depois do almoço, depois das críticas... Ele deu uma regada. Ele falou, acho que eu errei. A Casa Branca não gostou, né, Saminho? Ele falou o seguinte, em aspas dele, ao mesmo tempo que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Ele mudou o tom porque até então ele estava condenando a Ucrânia por ter sido invadida. Então agora ele não cita a russa diretamente, mas está disso. Mas a gente vai falar daqui a pouco com o Suano sobre isso. Exatamente. Ainda falando sobre o Lulinha, como a gente falou aqui, vai ser a pauta do fuzil. Já está terrível. O presidente não para. Muita gente arrependida. Os gamers, linhagem geek. Maravilhoso. A turma do linhagem geek. Maravilhoso. E a turma do linhagem geek. Teve vários, tiveram vários que fizeram o Lzinho digital. Maravilhoso. É uma barbaridade porque ele disse que a culpa da violência nas escolas é do videogame. Muita gente não gostou dessa fala. Até mesmo, Emílio, o filho mais novo do Barba. Você lembra do filho mais novo do Barba? O Lulinha. O Lulinha. O Luiz Cláudio Lula falou não. Tinha o canal de games. Ele falou, disse, papai generalizou. Posso falar? Pode. Posso falar? Pode falar o que você quiser. Isso aí nada mais é do que para taxar o jogo. É. Mas vai. Mas a fala dele, ele... É, claro, meu amor. Lógico. Pode esperar aí que vem taxar. Eu lembrei ele, ele vai taxar de novo, pô. O Bolsonaro, o Bolsonaro, ele... Diminuiu o imposto. Diminuiu o imposto. Sim, sim. Diminuiu o console. Diminuiu de games. O Playstation ficou mais barato. Exatamente. E o Lula vem na contramão. Agora, a indústria de games, ela fatura mais do que o cinema. Fatura mais do que a música. E não existe algum estudo robusto, assim, publicado em periódicos de renome, que mostram essa relação entre videogame e violência. Até estava conversando com aquele... Vai, Zobedo. Poxa, me... Posso pedir uma coisa? Você fala que o Lula está engasopando. É uma boa observação. O Lula é uma... Você já viu aquela mobilete quando engasopam? Opa, que você não vá até o final. Aquele carro, golzinho 1.0, que você tinha que ligar o afogador. É o álcool. O discurso dele é muito esquisito e pegou mal na internet. É só um pouquinho do discurso do Lula que não dá para entender. Ele fala com convicção. Lula, por favor. Nós temos que pensar o que eu ensino para o meu filho dentro de casa. Quando o meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele. Estou aqui para você brincar. Eu ensino logo um joguinho. Não tem jogo. Não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. Não tem, Lula. O FIFA, que é um simulador de futebol. Você está brincando, né, Lula? Tem jogo. Ele está bravo. Ele está bravo com o Playstation. Não existe essa relação. E mais, eu estava falando com o professor do Mackenzie, que já veio aqui, o engenheiro Léo. Ele estava falando o seguinte. O Japão, por exemplo, é o país que mais se joga videogame. E, no entanto, está longe de ter índices altos de violência. Não, mas que não é uma coisa muito... Não tem jogo que fala de amor. Então, você sabe que... Não, porque os jogos têm recomendação retária. Por exemplo, o GTA... Sim, mas é difícil. Você sabe, eu vou contar algo que aconteceu comigo. Com os joguinhos. Não sei se vocês se lembram. Vocês são muito jovens. Existe um jogo chamado Turok. 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 Era um índio. Você lembra desse jogo do Turok? Era meio um... É um índio. Um índio. É isso aí. E o índio, ele tinha uma faca e ele falou assim... I am Turok. E ele ia com a faca e não sei o quê. Meu filho era pequenininho e, na época, eu jogava Turok. E ele ficava ao lado. Ao invés de cuidá-lo. Ao invés de cuidar a criança, ele ficava ao lado assistindo... Senta aí com o papai. O velho, olha lá o papai lá. E eu jogava esse tal do Turok. Queria ver assim. Aí, um belo dia, estava eu. Meu filho deve ter uns três anos. Ele foi na cozinha, pegou uma faca. I am Turok. Matou um gato. Não é uma coisa muito boa. Não, mas não dá pra generalizar. Ele com a faca de cozinha. I am Turok. Mas da mesma forma que a TV também, você tem... Filho, filme. Você não vai deixar uma criança de três anos vendo GTA. Meu filho nunca saiu batendo cabeça em tijolo, porque o Mario Bros faz isso. Parece que sai moeda. Roubou um carro por causa do GTA. E ele compara com a Segunda Guerra ainda. Eu acho que assim, vai vir... É só uma sinalização que vai taxar gostoso. Não, estão taxando qualquer coisa. Igual o DPVAT, que quer voltar também. É que tudo que está na internet também, como é muito livre, o cara, ele coloca a idade. Ele coloca a idade, mas os pais também não olham muito a idade que se dão. Mas quem é que o Estado... Quem que tem que cuidar dos filhos? O Estado ou o pai? Eu acho que os pais têm que cuidar, porque se depender do Estado... Eu sei, mas tem aquele lá, que eles ficam na balada assim, ó. É o GTA, que tem até streamers. Tem as putas? Tem, tem, tem. Crianças de dois anos... Mas é de 18 anos. Por exemplo, meu filho tem oito anos, eu faço ele jogar, mas eu não falo pra ele contar pra ninguém. Sim, claro. Não pode contar. Você não pode contar que você está jogando. Você joga com responsabilidade. Esse daí é de oito anos, assim como você também poderia ter filmes eróticos. É óbvio. É óbvio. Não é indicado pra criança. Mas vai proibir agora... Não, eu acho que estão exagerando. Vacilo. Querem achar o... Saco de vacilo. Não, vão taxar. Isso é bom pra taxar. Isso não é dúvida. Isso é bom pra taxar. Vai vir uma taxinha alta. O DPVAT vai voltar, viu? Muito bem. Bom. Que gordão que você está. Você está hoje, você está... O Zé Taxa. O Zé Taxa vai voltar. O Zé Taxa está impossível. Você está... Aguarda, aguarda que vai voltar o DPVAT. O DPVAT vai voltar. Vai. Faz o L aí. Agora a turminha do carro. Aguardando a taxa do PIX. Eu tenho uma informação aqui exclusiva. Nosso querido Maradona. Você está sabendo Maradona dessa história? Morreu. Eu estou sabendo que vão meter em casa. Maradona. São oito. A justiça da Argentina confirma um julgamento de oito pessoas. Elas serão julgadas formalmente pela morte do ídolo do futebol. Diego Armando Maradona. Morto em 25 de novembro de 2020. Os acusados responderão por homicídio simples com o nosso querido ídolo. Essa história é muito mal contada. Eu acho que são os médicos, Emílio, que estão... É o médico, o enfermeiro, as pessoas que estão... Teve uma negligência médica, não estão... É uma história bem complicada. E o Maradona não era... Do hábito saudável. O princípio da geração saúde, não era. Não, mas é que ele ficou na casa dele, aí fizeram montar um quarto especial, tinha um enfermeiro. Sim, e o Michael Jackson. É uma história... Boa. Esquizoques. É. O que mais, Zuz? Abrindo a nossa intimidade, eu e o Samy, que já tivemos um casamento e uma separação amigável, não foi o que está acontecendo com a... Não sei o que você olhou com essa cara, mas... Pra quem lembrar disso... Eu bravo. Eu bravo. Não, eu tive. Foi amigável. Não foi amigável, só. Mais ou menos. Pra quem lembrar disso... Não, tá bom. Eu tive uma separação amigável. Mais ou menos. Mas a separação da Shakira... O amigável que ele diz é o seguinte, ele deu tudo o que a pessoa pediu... Saiu com badiz e uma regata. Claro. Mas de resto é tudo certo. Eu não. Ele saiu da casa dele com uma regata. E uma jeans. Só isso. E uma chinela. E uma jaqueta, de forma alguma. Foi uma parceria muito importante. Uma parceria. Mas a Shakira, Emílio, ela viralizou porque ela levou uma árvore embora. Olha lá. Pegou arrumando aquilo. E mais, Zuz aqui... A árvore... Ela levou a árvore. É tirada por um guincho. Ela quer tirar a árvore. O jogador de rapiquês, marido da cantora, bombou na rede social, como eu disse, porque a Shakira não quis saber e deixar essa árvore na terra do ex. Meu Deus. Ela queria que a ex-sogra... Ela tava com medo que a ex-sogra ia matar a árvore, ela tem uma treta com a ex-sogra. Então, assim, você leva tudo, leva o carro, briga até pela árvore. O violão. Por falar, pra gente finalizar, ainda falando da Shakira... Isso aí eu nunca vi. Eu nunca vi alguém pegar a árvore na separação. A árvore é inédito. Mas vocês já viram baixar o espírito do Waka Waka da Shakira? Não. Estão falando tanto dela que parece que pode baixar o espírito até no piquê. Vamos lá. Como é que baixa o espírito da Shakira? Olha lá, Emílio. Isso aí baixou um espírito. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta pra segunda parte da resenha. Tem uns espíritos esquisitos. Ultimamente tá solto. Tem que tomar cuidado aí com esses espíritos de Waka Waka. Né, Zuzi? Eu tenho medo do... Não gosto de mexer com essa parte. Com o espírito. Com o Waka Waka jamais. Eu não gosto mesmo. Brincar com o copo. Isso aí. Eu gosto de coisas que melhoram a nossa performance. Ah, é? Que a gente tá mais acordado. Ah, sim. Nosso libido. Nossa. Eu prefiro. Entendi. Porque às vezes tem uns espíritos aí que deixam a gente... Pra baixo. Pra baixo. Não sobe mais. Caído. Exatamente. Não é isso, Zuzi? É isso aí. Então vamos falar. Estamos de volta nós, Zuzi. Estamos de volta. Daqui a pouco nós teremos o fuzil. Daqui a pouquinho o fuzil. E daqui a pouco Samidana vai trazer uma informação daqui a pouco das lojas americanas. Mas é daqui a pouco. É daqui a pouco. Das lojas americanas. Aguardem. Eu falei do fuzil, Emílio, porque tá tendo várias enchentes, chuvas e buracos. E olha o que aconteceu com o nosso querido repórter do Balanço Geral, seu nome. Balanço. Vai lá. É uma verdadeira piscina. Cuidado aí, Jalão. Tem que tomar cuidado. Vou pular aqui, ó. Estão assim. Olha. Nossa, vem. É uma anta. É uma anta. Cuidado. Apresentador avisou. Você nunca pode andar num bagulho que tá coberto de água. Num bagulho coberto de água. Foi com muita confiança. Foi com muita confiança. Repórtero, jumento. Pelo amor de Deus. Não é meu dado. O microfone ainda não tá funcionando. Já já tomou um choque também. Esse é uma homenagem para o fuzil. Homenagem aos repórteres. Aos repórteres que são. Ao vivo na trincheira, compadre. Sim. Os repórteres. Guerreiros da rua. Guerreiros da rua. Boa. Guerreiros do terceiro bilhete. Emílio, você é um cara que estuda assuntos aleatórios. Não estudo nada. Faz muito tempo que eu não estudo. Faz muito tempo que eu não estudo. Você que sabe de informações curiosas, que leu o Guia do Curioso, que é um clássico dos outros. É o que eu mais faço. Você sabe a história da Netflix, né? Claro. Qual a história da Netflix? A história da Netflix. Várias histórias. Mais uma delas. Quando a Blockbuster tentou comprar a Netflix, na verdade não quis comprar a Netflix. Você lembra dessa história? Não. A Netflix começou como uma locadora. De DVDs. Por assinatura. Por assinatura. Eles entregavam em casa e tal. Sim. E aí eles tentaram vender pra Blockbuster e a Blockbuster não quis... Não quis. Eles ofereceram 50 milhões. A Netflix falou, ah, é piada, não quero. E hoje a Netflix domina aí o nosso mercado de streaming. Mas mudou o modelo de negócio. Mudou o modelo de negócio. Inclusive essa história de alugar DVD, que tem há 25 anos, não tem mais na Netflix. Não tem mais. Acabou. E o que não tem mais, Sami? Compartilhar as senhas. Agora na Netflix, novas regras, por conta do usuário, só poderá ter usada uma única residência. Então essa história de você querer passar a senha... Já era. Compartilhar a senha não tem mais. Já era. Então preste muita atenção. E outra coisa, a Netflix parece que tem uma treta com a rede Glóbulo de televisão. Mas como é que eles vão fazer isso? Então essa é uma pergunta muito boa que eu vou ler aqui. Parece que eles vão fazer o seguinte, pra não permitir que as pessoas... Quem mora junto, por exemplo, o que você faz? Vai ser uma nova sessão. Você assina a Netflix. Aí você assiste lá na tua casa, lá em São Bento de Sapuca Rola. Exatamente. Você não vai mais assistir em São Bento de Sapuca Rola? Aí eu não sei te informar. Não sabe? Então você nem devia dar essa notícia. Se você não sabe dar essa notícia, você não devia dar essa notícia. Eu vou te explicar como é que vai ser. O Delari sabe explicar. O Delari. O Delari é o puta Zé Senha. O Delari não assina nada e tem todo esse streaming. Você sabe, Samir? Porque eu realmente não sei quando eles vão fazer isso. Eles devem pegar pelo IP. Ah lá, devem pegar. Devem pegar. Não, não fui eu que escolheu essa notícia. Então... Não é não. Calma lá, calma lá. Não, pelo que eu sei, eles estão... Não, ninguém sabe. Eles estão querendo roubar a ideia do ponto extra pelo IP. Eles estão que nem... Eu já sei. Eu já sei. Eles estão que nem um Haddad no Ministério. É o Tachad. Eles não sabem. Deve ter um limite de televisão. É pelo IP. É pela IP? É. A internet capta o IP. Fala assim, você tá que nem minha mãe, usa a minha senha. Mãe, já era. Rodou. Que aí tá o IP lá do Berlândia e aqui eles vão ver. Eu sei, mas então se você quiser assistir numa outra... Então, pode ser que quando você loga... Ah, você também não sabe. Não, porque eu não escolher. Não, gordão. Eu tô te ajudando. Tá querendo saber também. É, tá me ajudando. Não, porque assim, o que acontece quando você loga? Desloga na outra televisão. Sim. Você tem um plano simples, então... É tipo um WhatsApp. É que é menino que você pegar seu computador e levar debaixo do braço. Você vai desplugar da tomada e ele plugar em outro lugar. Você loga numa outra televisão e desloga na outra. Então, aí já era. E eles estão falando que vão cobrar até junho. Então, não tá valendo ainda. Ainda não. Dá tempo ainda de fazer os Leonardo ainda. É. É o tempo que o brasileiro precisa pra pensar aí. Até junho dá tempo de fazer o Leonardo. É, tem um tempo e o brasileiro se investe. E tá caro isso aí, hein? Exatamente. Sabe por que que tá caro? Mas é por isso. Eles fecharam no vermelho o ano passado. Foi um ano muito difícil pra Netflix. E aí eles falaram. Preciso arrecadar. E aí parou essa questão. Igual o governo. Eu trabalho com isso. Trabalho com isso, meu amor. Não, mas é. Eles fecharam no vermelho. A Netflix tava ruim. E essa parte de compartilhamento de senha é onde eles estavam procurando prejuízo. Temos a resposta do senhor Google. A reportagem do Terra tá falando que você vai pagar por ponto na casa. Então não é nada de IP. É o seguinte. Você tem uma TV na sala. Certo. Aí você tem Netflix lá. Se você tiver uma no quarto, você vai ter que pagar uma. Exatamente. Você vai pagar um adicional por cada ponto. É igual a Netflix. Exatamente. Pera aí. Fala um por vez, porra. Então vamos lá. Deixa o professor tá explicando. É por dispositivo que você vai pagar. E deve continuar como tem hoje o dispositivo móvel. Por exemplo, quando eu vou viajar, eu baixo a Netflix e vejo um filme. na Netflix. Então quer dizer, você deve pagar por televisor que você usa. Então não é por IP. É por aparelho de TV. Então o gordão chutou feio. Não chutou não. Chutou. Não chutou não porque é especialista em público. Ô gordão! Você paga a tecnologia. Você paga extra, mas como que eles vão descobrir isso? É pelo IP. Não. Vai ser igual o plano como você tem da net, por exemplo. Não, isso é o que tá no pé. Você paga mais caro pra três pontos. Não sei também se vai ser assim. Tá certo. Samir, você foi tão bem que eu vou tocar a bola pra você. Muito obrigado. Você devia se preparar mais. Não, na verdade você deveria fazer junto comigo. Vê aí. Vê aí. Traz uma notícia. Eu trouxe uma coisa curiosa que você que tem que matar. Ah, foi bom. Notícia de manchete. Não, notícia não. Tá aqui uma informação. Podemos passar. Informação péssima. Não é péssima não. Só ler a manchete. Não é só ler a manchete. A questão é, eu não tenho a resposta. Eu seria um mentiroso se eu fizesse igual o Morgado que se finge especialista. Não, não tem o Morgado que se finge. Não, é um puta gordão. Não, é pelo IP. Não, é pelo IP. É exatamente. Como você descobre... O Morgado da TI. Mas como você descobre que o cara tá conectado em outro lugar? Não vem não. Não vem não, bobão. Você nem leu a notícia, só pegou a manchete. Mas tem a placa do... Pelo menos eu ajudei. Não vem não. Tá tentando contribuir com as partes. O Bola Musk aí. O Bola Musk. O Bola Musk da NET. O Bola Musk tá impossível. O Bola Musk. Vai, vamos. Segue, segue, segue. Vamos passar a bola pro Saminho?